A foto do pai dele, seu Flor Eduardo, que tinha como nome popular, seu Flor. E aqui nós temos as leiteiras, que eram muito usadas na rede. Isso aqui é de leite, Luísa. E aqui nós temos os tipos de cenas. Não era permitido às mulheres usar calça esporte. Então tinha uma cena especial, chamada cilião. As mulheres sentavam de lado, cruzavam as pernas, a que seguia de apoio e seguia a viagem. Muitas das vezes uma criança no colo, às vezes esperando outra criança e às vezes com as sombrinhas também. E aqui era a cena de amassar. E aqui era a cena comum. E aqui muitos conhecem como cádia, mas também pode ser chamada cangáia. Colocava todos os balaios, todos os grãos e aquela coisa podia mais conduzir. Aqui nós temos a cena de Robson, onde o cidadão Luís Carvalho pega os personagens, coloca aqui nesses quadrinhos e vem dando a legenda, onde estão todos esses personagens. Aqui é dedicado a estes livros. Leandro Zé Pão de Letras, essas histórias viadas para lá. Legal, é um guia mesmo, hein? Que história. Guimarães, Rosa, ainda. Isso, aí era o guia. O chifre ali era muito usado para poder chamar a boiada, né? Que se chama berrante. E aqui tem outras coisas que vem na época. O rapé, os perfumes da época, as boias de grude, que já foi do nosso tempo. Você já pegou? Já pegou esse tempo. Essa já é da nossa. Rapé, rapé, que você fala o que aqui? O rapé, essas latinhas redondas ali, ó. É o que? É o rapé. Esse é o rapé, o pessoal usa. Muita gente ainda usa. Isso é ótimo para ser no vídeo, gente. É bom, né? Isso. Vimos, limpo no abrigado. Aí, rapé. Muita pazência ali desse mural aí, o que tem ali? Você precisa estar o guia já perfeito. Ali nós temos, né? Vamos lá pertinho lá para você mostrar a pazência? Ali nós temos as coisas que vendiam na época, instrumentos musicais, né? É, como nós temos aí a viola, nós temos aí a sacola, as pedibody, nós temos aqui as petecas de bananeira. A peteca, como é que é? A peteca... É a peteca da bananeira, né? E colocava a pena, a ver se tinha galinha de Angola, onde também as galinhas, né, normais. Isso, coitado. E essas bonecas? Aqui nós temos os rádios, né? Essas bonecas interessantes. Quando as mães não sabiam fazer para as filhas, vinha comprar na brinca. Assim também as brinqueiras dos masculinos, né? Quando os meninos não sabiam fazer, vinha comprar na brinca. Que legal. É, Elisa. Acho que assim nós temos coisas que se vendem até hoje. Aqui, ó. São coisas que se vendem até hoje. Inclusive os cortes de panos, né? Acho que é distinta, né? Nós temos ali ainda o todo o manto do raqueiro, as lamparilhas, o esquina QT, né, todo mundo. E a gente consegue comprar aqui uma lamparilha em algum lugar? Olha, você pode ir. No Mercadão. No Mercadão compra. Ah, para fazer uma peteca. Não, não. Qual que você fala? O sino. É, não. Isso aqui você fala? Sim. Isso aqui, ó. Para colocar o pete aqui, ó. Embaixo ali, ó. O cavalo, muitos falam que essa madeira aqui é peroba, é capaz de ser mesmo. É, para adoração, né? Exatamente. E o teto? Esse teto é o quê? É o manto do boteiro. O manto do boteiro. O que é esse teto aí, sabe? Bambu. Estou quase até cá. Esse teto aqui é bambu? Isso, é uma espécie de bambu cortado e também usado. Caramba, que legal. É, é um perfil mesmo. É, é um tipo mesmo do teto que eu criei esses tipos de bambu. Olha. A cortininha que vocês falaram aqui, ó. Guimarães Rosalinda, com seus seis, sete anos, ficava ali a parte desse balcão ali. Quando não era ajudando o pai, eram vivos, os talos, as histórias. E era uma meia sempre que usava a cadeia dele e escrevia de tudo, a mais caro colocado no céu. Que legal, viu? Legal. Muito obrigada. 10 quilos, 20 quilos, tá vendo? É. Era onde fazia o contrapeso. Olha as coisas. Chapéu. Uma espingadinha que a Vanessa quer. Olha os banquinhos. Arrumar uma daquela pra cabana, Aline. E hoje a gente aqui na tour de casa do Guimarães Rosa, que a gente passou, tá de Codesburgo. Passou no Globo Rural, Livio, muitas coisas, assim, muitas histórias mesmo que a gente tem que ver, tá? Aí, olha o mapa aqui, ó. Corinto. Ó, a gente tem Codesburgo. A gente tá aqui. Boa noite, olha o nosso, assim, que... Taça aqui, comandando. Olha só Olha isso aqui, quartinho clássico aqui né, quem não, dos antigos aqui não teve um quartinho nesse sentido, cozinhar, criar, e aqui sempre os versos né. Legal, a refeitura reservar. Olha que legal, as gravatas aqui. Vou filmar muito não, vocês tem que me conhecer tá, mas vou ler. Nossa, esse chão aqui que dá honra. Olha Vanessa, que legal, o chão que a gente tava falando esse dia. Vamos lá. Vamos lá. Aqui, olha o grande sertão de veredas, e aí sai a gente aqui, sabe, bem nas odas. Olha a cortina. Isso aqui, sabe? E aí o nosso giro aqui, hoje, Cordesburgo. Aqui a estaçãozinha de trem antiga, né, que a gente fala que abandonaram tudo, infelizmente. Sem imaginar o que que era o Brasil antigamente, né, a linha férrea. Só o antigo podia andar de trem. Meu vô saiu do Ceará, foi pro Paraná, e hoje tu não consegue mais. E ali, o museu do Guimarães Rosa, que a gente veio conhecer. Vamos lá. Vou fazer uma foto aqui da hora. Até o cachorro veio junto. Alegria aqui com a comitiva, quem viu já as histórias de Guimarães Rosa na cidade de Cordesburgo. Olha só que legal, pessoal. Todas as obras aqui de estátuas. E por último aqui, né, o próprio escritor Guimarães Rosa. O giro aqui do plantar em casa. Vou mostrar pra vocês aqui. Olha lá, ó. Portal Grande Sertão. Vocês não estão conseguindo ler direito aqui, mas é isso aí. Portal Grande Sertão. E a imagem, na verdade, é o pessoal se despedindo, né. E é isso aí. Só o giro aqui. Vamos nessa. Entrada. Saída, na verdade, de Cordesburgo. Aqui, pra quem não conhece, né. Guimarães Rosa é uma obra. A gente está indo, na verdade, pra muitos claros. Então, aqui fica uma rota alternativa que a gente pode fazer uma estrada muito boa. E você vai conhecer a história de Guimarães Rosa. Legal? Legal. Valeu, Lucas. E olha, a única coisa que ficou de fazer aqui pra próxima viagem, pra não fazer tudo de uma vez, né. Tá ali, ó. É a gruta. Essa gruta ainda vamos ver depois. Aqui andando em Montes Claros. Pensa num negócio gostoso. É isso aqui. Tem esse biscoitinho frito aqui. Isso aqui é uma delícia. Tem coisa melhor. Aqui em Montes Claros, qualquer lugar você acha. Já no Paraná, você vai achar alguns lugares, como cueca virada, com aquela açucazinha. Mas não é igual esse aqui. Esse aqui, quando o pessoal vai pra lá, leva de monte. Eu adoro esse aqui. Esse biscoitinho frito. Em São Paulo, você não encontra esse aqui em lugar nenhum. Já encontrei, mas é diferente. O sabor não é igual. Beleza? Show. Tchau pra vocês.